Bom dia, tudo bem? Estamos aqui no município de Pontal do Paraná Nessa rodovia aqui Hoje é dia 14 de fevereiro de 2021 15 para as 11 da manhã, num domingo Dia espetacular, acabei de fazer uns vídeos ali Então aproveitar esse passeio aqui Para registrar essa região bonita Vou fazer um vidão aí da avenida Aqui diz o balmeário de Atani Nós estamos no estado do Paraná No litoral Aqui na região de Matinhos Já fiz uns vídeos ali da praia de Matinhos Caiobana, né? Mansa, Praia Mansa Agora mesmo ali eu fiz Tem uma praia aqui também que se chama Praia Mansa aqui no Pontal do Paraná Que fica bem na pontinha ali Que é o canto das pedras Ganto das pedras Ganto das pedras ali Ponta das pedras Ponta das pedras Eu fiz um vídeo ali, tá pessoal? Então isso aqui é um caminho É o retorno que eu estou indo Nesse sentido aqui nós estamos indo lá para o município Lá de Matinhos Andar 60 por hora O que que acontece aqui? De Matinhos aqui no Pontal do Paraná Ali a gente só vê É uma praia só Só que eles vão separando Separando em pedaços É só pelo nome que se separa Mas a praia em si É uma só É enorme a praia ali Tu vê aqui que a rodovia não tem acostamento, tá pessoal? Tem que cuidar aqui, ó Essa rodovia aqui É aquela que a gente vai lá pra Ilha do Mel Tem que passar por aqui Eu fiz esse trajeto aqui já Mostrei pra vocês ali Tem um vídeo ali do embarque ali pra praia da A da Ilha do Mel Show de bola, tá? Tudo isso aí já tá Mas pra quem vai pra Ilha do Mel Tem que passar por essa região aqui, ó Pra essa rodovia aqui, ó Não tem A não ser que vá de lancha, né? Direto em outro lugar Muitos desses carros aí estão indo lá Pra embarcar, pra embarcar pra Ilha do Mel Essa rodovia aqui De Pontal do Paraná Até lá no embarque eu fiz um vídeo, tá pessoal? Essa rodovia Ao contrário Agora nós estamos retornando Pra conhecer um pouco mais a região aqui Se tu olhar aí, tu vai ver que tem vídeos, né? Da região aí, das praias, essas coisas todas Felivre, 15 reais Não é sanguíntico aqui, não é? Não, tô vendo Tá vendo que é uma igrejinha? Acho que é, sim Mercado dos animais O que que ele vende, né? Vende coisas assim É, tipo, pet shop, né? É, pet shop É, vende, né? É, só que tem outros não É É, é onde que compra as coisinhas pros bichinhos Fique lisa a placa ali Palmeário Sangre lá, tá vendo? Ó, eu fiz o vídeo lá No outro vídeo lá Tem assim, sangre lá, tá? Já fiz Fui lá na praia Transporte gracioso, né? Faz a linha de ônibus aqui A gasolina aqui é 4,95 4 reais e noventa e cinco centavos Aditivado, né? A outra é 4,89 4,90 Ó, como a rodovia é bem movimentada, pessoal Esse aí é o sentido que vai lá pras praias, lá Ó, tá? Meu objetivo aqui nessa região é só pra filmar pra você Nessa região aqui Né? E em si, né? Nós temos a praia de Itapema e Santa Catarina Então, essa turma aí precisa dessas praias aí Então, eles vêm lá de cima, lá de Curitiba Que uma hora e pouco eles estão por aqui Né? Eles podem descer também a A estrada da Graciosa E como pode descer também a BR-277 Só que tem pedágio, né? A 277 tem pedágio O que é que é ali? O que é que é ali? Esse lado esquerdo que nós estamos aqui, gente Depois desses matos, essa coisa aí É tudo aquela praia lá Aquela praiazinha enorme lá Ah, Nathana, não tem a Ipanema ali? Vou mostrar a Ipanema ali, então Vamos ver aqui, vamos ficar de olho Olha que entra ali Essa aí eu não mostrei Tudo que nós estamos mostrando aqui É o município do Paraná Pontal do Paraná Dá uma olhada no mapa aí Do Google aí, ó Balmeário Marisol Será que aqui já não é? Matinhos? Eu acho que já estamos no matinho Então, não Balmeário Crá Crá de Jaú Crá de Jaú Já é o cara, então Olha esse cara da moto aí Ele vende gás Olha como é que ele faz com o gás O botijão ali, tá vendo? Leva três botijões de uma vez só O cara liga e ele leva em casa Na lanchonete, no bar, no restaurante Aonde precisa o gás Ele leva cheio e traz vazio Passa o cartão e cobra o gás Eu desconfio que deve ter uns 70 reais O botijão de gás É isso que tu pagou, né? Pagou 80 Pagou 80 Nós pagamos 80 Então tá por aí 80 reais um botijão Aqui é um riozinho Tem um riozinho aqui Ali à direita tem uma igreja Igreja do evangélico Quadrancular Quadrancular Ipanema Vamos ver onde que entra aqui Vamos ver onde que entra aqui Eu queria mostrar nesse vídeo aí Onde que entra Tem que fazer um retorno Acho que deu sinal pra cá Acho que entro ali Faz o retorno Porque deu sinal pra cá Então deve fazer um retorno Então vamos fazer o seguinte Vamos entrar aqui na rua Rua São Luiz Rua São Luiz Vou mostrar lá no balmeário Aqui tem uma loja Arte com pedra Show Vamos lá Comigo lá Comigo lá Vamos lá Rua São Luiz Rua São Luiz Olha a praça aqui ó Que barata Rua São Luiz Rua São Luiz Show de bola né Show de bola né Um calçadão agora aqui ó Tranquilo ó Calçadão bonitão De ser livre Vinte reais Quer dizer Se comer à vontade Por vinte reais Aqui tem uma moça Tem com peixe Vamos ver o litoral Vamos ver o litoral lá Vamos acompanhar aí Tem bastante coisa boa Vamos ver se lá Olha só O que é o litoral O que é o litoral? Aqui tá o litoral ? O que é o litoral? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. O que é que tu me dizes? Coisa mais querida, né? Um domingo, com sol, vamos ter que aproveitar, né? Tchau. 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 Eu vou ficar por aqui, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado, tchau!